É velho, chegou a minha vez Choro, ninguém vai me mudar Se você cair, saiba que sempre vou estar aqui Saiba que sempre vou estar aqui Quando precisar de mim Estarei por perto Pra te dizer Então não deixe isso acabar Antes que outro tome o seu lugar Como se estivesse flutuando por aí Em outra dimensão Que vontade de te dar um beijo O que você quer de mim Eu quero de você Vem pra cá ser feliz E aí, qual vai ser? Só não demora, porque... É ver, escolher Apenas nasci assim Pra mim, isso faz sentido E aí, qual vai ser?